Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON hoje. Então vamos lá. Falei que eu ia fazer a missão do Glide primeiro pra depois fazer a side quest, mas acontece que eu posso inverter a ordem. Tá, isso vai ser bom. Vamos lá. Primeiro de tudo vamos avançar aqui. Pra fazer essa side quest aqui, essa side quest, né? Essas ruínas opcionais, eu acho que eu preciso ter uma licença de ranquear, não tenho certeza. Opa! Mas eu já peguei, então não tem problema. Aqui. Sai voando. Beleza. Essas ruínas aqui. Peraí, tá equipado aqui o meu pra ser que é lá. Ó, rifle na mão da... Caramba, tá assim, tá cheio desses bichinhos explosivos. Sai, sai! Olha o dano que eu levei. Caramba. Machuca? Muita coisa nesse jogo machuca pra valer, hein? Vou te contar. É, deixa eu ver pra onde eu vou. Primeiro eu acho que eu vou por aqui. Ah, não tem nada? É, a gente tem que ficar de olho nas paredes. Pode ser que tenha aqueles buracos e vai ter dinheiro dentro. Óbvio. Deixa eu circular aqui ver o que que tem. As salinhas aqui. Ah, eles aqui. Não tem nada aqui. Atrás. Uh-oh. Uh-oh. Caso desses bichinhos aqui, eles são até fracos em questão de resistência. Preciso dar armas pesadas contra eles. Mas é bom atirar de longe. Não sei se eu acelero, ó. Pode ser um perigo. Dá um Buster Keanu. Ele é bem diferente do Mega Man Legends 1. Tipo... Projeto vai mais rápido. Ok. V3.000 Zenes. Ok. Não tem nada, né? Só tinha vindo aqui. Deixa eu dar uma... Aqui. É... Cover. Vou ver o que que tem pra cá. Aqui nessa dungeon... Tem um boss opcional? Ou melhor... Acho que são dois. Não. Não. São só. O que acontece é que eles atacam em dupla. Ok. Agora parando pra pensar... Essa arma aqui... Ela tá muito fraquinha de munição. Essa... Puster Cannon aqui. É claro que eu tenho que fazer upgrades e tal. Mas fazer todos os upgrades... Nesse jogo é... É quase que impossível, sabe? Colocar todas as armas no máximo. Porque a quantidade de dinheiro que você precisa pra fazer isso... É tão grande que... Você simplesmente não quer ficar farmando dinheiro pra fazer isso. E o Mega Man Led é de zoom também, assim. Upgrade em armas é muito pesada. É por isso que você só escolhe uma arma que você prefira e vai em frente. Jogando. Aqui tem um elevador. Esse elevador... Tem um buraquinho ali. Eu já mexi. Vamos descer. Vamos descer dele. Não consegui não interagir. Estranho. E eu, hein? Hitbox doida. Aqui tem alguns baús que eu posso... Pegar. Hyper Unity. Isso aqui é uma Buster Parts, eu acho. Buster Parts. É. Energy 1, alcance mais 2. Energy mais 1, alcance 2. Ok. Não vou equipar, não. Mas deixa aí. O objetivo é pegar todos os tesouros. Ótimo. Ótimo. Tem nenhum buraquinho na parede aqui, acredito eu. Então vamos subir de volta. Não tem mais nada. Ok. Interagir ali. E ali também. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Vamos seguir aqui. Ah, esse bichinho. Esse bichinho é bem interessante. Ele não te ataca. Entretanto, quando você derrota um inimigo. E os dinheiros caem no chão, né? Os Ennis. Eles ficam loucos. Eles saem roubando as coisinhas. E saem te atropelando no caminho. Até onde eu sei, não existe uma maneira fácil de derrotar eles. Riverbote dançantes aí. Então eu vou ignorar eles, já que eles não me atacam. Porque... Derrotar eles é um saco. Isso sim tem como derrotar eles. Eu acho que tem sim. Eu não tô lembrado. Ah... Mamute... Não. Tá. Muita calma nessa. Pega o dinheiro. Opa. Cinco mil zenis. Bazuca enferrujada. Rusty Bazuca. Isso aqui é pra... Levar pra Rô. Pra ela produzir alguma coisa com isso. Bazuca. Deixa eu ver o mapa. Tem dois caminhos ainda que eu não fui. A gente vai descendo. Eu acho que vai ter um chefe aqui. Não, não é aqui não. Os bichinhos aqui. O que ele tem no chão aí? Aqui não tem nada além desses bichinhos. É... Ok. Não é exatamente uma perda de tempo, mas... Eu peguei dinheiro ali com aqueles bichinhos. Mas eu esperava ter um baú ali, alguma coisa. Apertei o botão errado. Pulei. Pulei de cara no bicho. Tá. É só ficar no cantinho da parede. Ele não consegue acertar o Mega Man. Como vocês podem ver, é seguro. É seguro. Agora vamos subir aqui. Angulo estranho pra... Pera aí. Deixa eu... Ficar que é por trás aqui. Pera aí. Deixa eu eliminar um pouco desses carinhas aqui. Porque... Já ficamos cheios, hein. Caramba. Ok. Tá. Aqui tá os chefes que eu tinha dito. Tô conseguindo acertar os dois ao mesmo tempo. Eles tão grudados um no outro. É. Ficou até fácil pra mim. Agora eles saíram de sincronia ali. Ok. Eles não dropam dinheiro. É uma pena. Mas... Tem bastante aqui pra gente pegar. 11 mil. Olha só. Mais 7500. Olha lá. Já acabou, né. Não tem mais nenhum buraquinho ali que eu... Ok. Olha só. O que temos aqui é um grande refrator. Refrator A. É. Esse refrator ele não vai servir pra melhorar nenhuma máquina que a gente tem. Tudo pra que... É... O objetivo dele é vender ele, né. Por dinheiro. Ele não tem... Ele não é um item chave como no primeiro jogo. Ah, tudo bem. Tem uma... Eu acho que ele tem até uma servidão melhor aqui pra gente. Ah, eu consegui, ó. Derrubei ele. Mas ele se levanta. Ele e ela. Por causa do vestido. Deixa eu ver. Tem algum lugar nessa caverna que eu ainda não fui? Não sei. Parece que eu já fui em tudo. Não, tem uma portinha ali que eu não fui. Pra lá. Ops. Com licença. Eu tô passando. Oi. Deixa eu ver. Não, aqui não. Eu já mexi ali. E aí. Vamos ver. Era aqui, né. Vamos ver. Ah, de novo esse negócio? Tem um buraquinho ali. Eu acho que... Dinheiro, né. Tá bom. Eu acho que a gente já pode sair da... Da... Da caverna. Não tem mais nada aqui. Deixa eu ver qual é o caminho certo pra esquerda. Já fui aqui. Parece que não, né. Mas eu... Tem nada, né. Ah, tudo bem. É, e como vocês podem ver, não havia nenhuma parede quebrável nessa caverna aqui. É por isso que eu não vim com a broca. Ok. Ok, então vamos voltar. A propósito, o que acontece com a... A base dos Glides, né. Vamos lá dar uma olhada. Supostamente tá tudo destruído lá. Deixa eu dar uma olhada. É... Ainda posso entrar lá, mas eu acho que não tem mais nada lá pra mim. Deixa eu ver se o Data tá aqui. Não, ele não tá. Então, vamos voltar. Ah, o que será que é isso? Isso aqui tem uma importância muito grande pro lore do jogo. Mas eu não vou contar pra vocês. É que um spoiler. O lore aí do jogo. Eu não vou... Entrar em contato. Ele tá ali. Mas é só pra quem prestou atenção na história. Ou quem vai prestar. Vai perceber algumas coisinhas aí. Aqui, acolá. Aham. E ok. Vamos sair. Tem uns bichinhos aqui. Pode lutar com eles. Tem uma busca bem legal aqui também. E aí, tá vendo. Uma maneira esquisita de se movimentar, hein, amigo? Nossa, olha onde eu... Eu pausei ali o jogo no meio da transição ali. Bugou a câmera. Ok. E aí, como é que tá os menininhos, as menininhas e os porquinhos? Tá tudo certo. Não tenho mais nenhum assunto a tratar com eles mesmo. Vai recarrega tudo. Subiu. Quanto de dinheiro eu tô, hein? Ah! Muito dinheiro. Tipo, é bastante. É... Vamos fazer um development. Pô, vamos nos desenvolver, bro. Combo Schematics. Hustle e Bazooka. É, não dá pra combinar nada com nada. Change weapon. Homem Missile. Vamos precisar do Homem Missile pra próxima batalha. E... Move. E é, Nino. Nosso objetivo aqui. Eu... Queria continuar fazendo alguma série de quests. Não sei se o jogo vai permitir que eu faça isso. Ah, vamos ver. Posso descer? Até posso. Então, vamos devagar. Tem ninguém na cidade. Eu não sei as crianças e essa moça. Ah, o que que eu vou fazer? Vamos procurar uma loja aqui, qualquer. Uma loja agora. São duas lojas que tem aqui. Vou vender esse refrator. Peguei. E tem... Ah! Não venda os seus itens de... Ah, como que eu posso dizer? Itens de desenvolvimento, né? Aliás, eu não recomendo vender nenhuma dessas coisinhas aqui, ó. Isso aqui é uma coisa de decoração. Vamos vender só os refratores. E olha só. Eu tenho refrator B que eu peguei lá na... Nas primeiras ruenas. Até tinha esquecido disso aqui. Vamos vender. Ok. Poderia ter comprado... Coisas melhores. Itens. Aquachip. Resistor Ship. Se eu comprar, vai gastar... Bastante que eu tenho ali. Evita dano de fogo e gelo. Prevenir dano elétrico. Por enquanto, acho que eu não vou precisar dessas coisinhas. Comprar o Medicine Pack. Bottle, né? Hyper Cartridge. Vamos pegar. Hyper Cartridge, vamos pegar. Prionic Parts, aumentar a vida do Mega Man. O máximo que puder. É isso aí. É isso aí. Onde tá bom. Cadê de arma? É, não vou comprar nenhuma armadura por enquanto. Recharge aí. Energia de cantinho. Eu tenho que fazer o teste também, dos Digautos. Que é um teste de rank maior Não sei se eu vou conseguir fazer Próximo teste, rank S Esse aqui é difícil, hein Esse aqui é muito difícil, mas vamos tentar Cinco minutos pra fazer Desarmado e tudo mais Ah, queria jogar um no outro Não vou conseguir fazer isso Pra ganhar tempo, o máximo que eu puder Já perdi tempo pra caramba aqui Peraí Tô conseguindo mirar ali naquele bichinho Ah Essa missão já está cancelada É Posso desistir? Posso fazer isso aqui Morri Tá, não tem problema, não dá game over Eu sou só expulso do teste Minha vida é repreenchida aqui Vamos tentar de novo Vou tentar de novo Quero perder essa chance Aliás Eu posso fazer esse teste sempre que eu Quiser, então não tem problema não Caceta O segredo aqui é Virar um, né O outro Não morreu, como assim? Ok Queria ter pego um deles E ter jogado nos caras de escudo Vai, 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 mata logo A gente tem um milhão de vida Quase que me acerta, hein Camba Tá dando certo Ah, vai perder no tempo isso aqui. Assim, bora, acerta. Ah, consegui jogar um no outro, mas aí eu fiquei com um probleminha aqui e eu não quero parar, eu não posso usar Medicine Bottle. Ah! Ok, como é que eu vou fazer aqui? Alcance no zero, eu posso fazer aqui isso aqui. Ah, mas não dá pra eu ficar ali, tá cheio de bichinho. Vou acabar morrendo. Oh, melhorei? Zero de vida. Inimigos não dropam. É, melhor eu deixar esse teste pra depois, hein. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. É muito difícil. Eu não sei se eu posso vir com um Buster melhor. No futuro, talvez seja mais fácil, né? Já que eu não posso mudar minhas peças aqui, eu não sei se é pré-determinada mesmo. Você é o Buster que eu tava utilizando antes. Tá, vamos avançar e ver até onde a gente chega. Acerta aquele carinha ali primeiro. Não tem problema. Ah, que mentira. Eu fui agarrar ele, mas eu levei dano. Ok. Eu tento tá mais uma vez aqui. Não, não, depois, vai. Pô, sacanagem. Eu tô indeciso. Vou tentar mais uma vez. Eu vou deixar o modo história pra depois, porque vai demorar algumas coisinhas aqui. Ah, eu posso fazer isso aqui. Pega esse cara aqui. Joga no outro ali. Oh, que rápido aqui. Mas aí não adianta, porque... Ele tá soltando veneno ali. Acertar ele. Ah, como isso não me acertou? Que ótimo. Rapaz. Corte. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem algum bichinho aqui? Não, esse é o único. Ei, avança. Ah, eu fui muito melhor dessa vez, mas o problema é o tempo. Não basta ser... Não levar dano. Tem que ser rápido. Tem que ficar cheio de bichinho. Ah, não acredito que essas minhoquinhas dão esse efeito. Nem lembrava disso. Putz, grila. Olha a minha vida. É. Morrer. Caramba, que falta de sorte, cara. Que falta de habilidade, tá vendo? Tentar de novo. Tentar só mais uma vez. Se não, eu deixo pro próximo vídeo. Ou alguma outra coisa. Porque eu tenho que fazer também o evento dessa ilha aqui, né? Deixar pra depois. Pô, mirei no bicho errado. Puts. Faz isso comigo não. Jogo. O que aconteceu? Ah, vai. Morre aí. Vou tentar de uma maneira mais certa aqui. Caramba, velho. Ah, não adianta. Não importa quantas vezes eu tente. Eu consigo arrumar... Eu nunca consigo arrumar uma boa estratégia pra passar essa parte. É, mais tentativa e erro mesmo. Ah, toma aí. Perceberam eu chegando, droga. Pô, assim não dá, né? Se tivesse alguma coisa que previnisse esse gás aqui agora, pô, seria ótimo. Ah, vai, morre aí de propósito. Eu vou tentar passar na marra. Tipo, na raça mesmo. Buster. Porque jogar um no outro ali não tá dando certo não. O meu problema é esses carinhas aqui que voam aqui também. Tá, derrotei o principal aqui. É, se eu tentar levantar um e jogar um no outro aqui vai demorar. É até mais rápido se eu conseguir. O problema é que o outro cara vai soltar gás em mim. Aí não é possível, né? Nossa, desviei no último segundo aqui. Foi belo. Tá. Destruir as... É, tem que destruir as minhotinhas primeiro aí, vai. Demora pra cá não é pra morrer, hein. Vai de cima. Que bela. Que bela desvia, hein. Não adianta eu destruir esses carinhas primeiro. Eu tenho que destruir esse ninho deles aqui. O problema é que quando eles ficam em grande número eu fico, né? De mãos atadas. De mãos atadas. Aqui. De avançar! Ae! Acabete! Não! Ta... É claro que isso ia acontecer. Ah! É claro que isso ia acontecer. Me arrepender de fazer isso. Ah... Até que não! Deu certo o que eu queria fazer O que que tem? O que que é isso aqui? Ah Beleza Eu acho que tem mais uma ou duas salas Ah, ok Ah, essa é a pior sala que tem É só isso, cara, é ridículo Eu não acredito que eu caí logo em cima do negócio Ah, cara, poxa Tá, eu perdi o teste Eu vou tentar no próximo vídeo então, pessoal Mil desculpas Eu tentei, mas não consegui É muito difícil Eu posso aproveitar pra fazer um pouco da história Ver se eu fico mais forte em questão de buster E aí eu vejo o que eu faço Beleza? Então eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Rage Kid Tchau, tchau